Olá, amigos e amigas do canal da Classific Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês esse lindo Tirtare, isso aqui é uma Doblô ELX 1.8 ano 2009. Usa aqui os detalhes, ela tem faróis halógenos, um veículo completo para uso comercial. Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês. Olha aqui, as quatro calotas novas, originais, E014, perfil do pneu 185-65. Usa até a parte interna do veículo, o ano dela é 2009, motor 1.8. Olha aqui nos detalhes, ela está impecável, o veículo está muito novo. Os bancos são revestidos em tecido, é um carro que traz um bom espaço interno. Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades, tem ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, som MP3 player com entrada auxiliar. Vou olhar aqui no acabamento do veículo, na parte do passageiro. Ele está a quilometragem, a quilometragem está na média, está com baixa caminhada em relação ao ano, se for ver bem a realidade. Aqui, olha, o volante é revestido com linhas vermelhas. É, meus amigos, está procurando um utilitário para uso comercial. Esse veículo aqui vai satisfazer muito bem, uma doblô ELX 1.8, ano 2009. O carro está impecável, muito novo mesmo. Vamos ali, na parte traseira dela. Vou mostrar o porta-malas. Depois eu mostro a parte interna dos passageiros. Meus amigos, isso aqui é um veículo de particular. Você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct. É só acessar nosso site, vocêdecarro.com, que você tira todas as suas dúvidas com os de nossos construtores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Vamos olhar aqui no espaço. O espaço que ela traz aqui na parte traseira. Espaço excelente. Os bancos dela são rebatíveis, se aumenta esse interior. Lembrando que elas são bipartidos também. Seguei um interior maior, aqui no seu porta-malas. Vamos olhar aqui nos detalhes, no acabamento. As borrachas traseiras também estão muito novas. Meus amigos, vou mostrar a parte traseira do veículo. Eles são três portas. Dá uma olhada aqui, ó. Ela conta em cintos de três pontos. Três encostos de cabeça. Lembrando que os bancos são rebatíveis e bipartidos. É um carro que traz um bom espaço interno. Uma boa comodidade. Amigos, está procurando um utilitário para uso comercial ou até mesmo para o seu dia-a-dia. Esse carro aqui vai te satisfazer muito bem. É uma Doblô ELX, ano 2009, motor 1.8. Você negocia ela diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct. É só acessar nosso site, usei de carro.com e tirar todas as suas dúvidas com os de nossos consultores. Amigos, essa é classificar os negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.